Pode pintar aí uma boa jogada do Santa, livre lá do outro lado, Everton Senna, devolução, Denis Marques, gol! É do Santa! Denis! Denis Marques! Denis Marques aos 38 minutos do primeiro tempo, abre um sorriso, torcedor tricolor! Bola de Denis Marques para Flávio Caça-Rato devolver de calcanhar para Denis Marques! E aí um tapa na bola para tirar do Magrão, a bola bate na trave e balança a rede do esporte aqui no Arruda! Denis Marques Caça-Rato e Denis Marques para botar o Santa na frente! Aí a festa do Denis Marques junto ao torcedor do Santa, o sétimo gol dele no Campeonato Pernambucano!